Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou responder uma nova tag que eu mesma criei, que chama O que o Google diz sobre... Então, no vídeo de hoje eu vou pesquisar várias coisas que tenham a ver comigo no Google e fiquem aí, porque eu juro que vai ser muito legal, muito interessante. Então, a primeira pergunta da minha tag é o que o Google diz sobre o significado do meu nome? Então, vou colocar aqui. Luísa. Ó, já aparece Luísa. Um monte de Luísa. Luísa Kors não tá famosa, não, gente. Não aparece Luísa Kors, não. Luísa significado. Vamos ver. Significado do nome Luísa. Luísa significa guerreira gloriosa, combatente famosa ou célebre nas batalhas, gente. Amei! Fala que não é um significado maravilhoso, tipo, célebre nas batalhas. Amei! O nome Luísa é uma variante feminina de Luís, cuja origem é germânica. Então, o meu nome não é italiano, não é nada disso. Ele é alemão, germânico, né? Luís vem do germânico rodovico. Gente, o que o Luís tem a ver com rodovico? Mas tá bom. O que é formado pelos elementos hutch, que significa famoso, e wig batalha. Essa última parte não entendi nada, mas eu vou focar que meu nome quer dizer guerreira famosa. Agora vamos ver o que o Google diz sobre a data do meu aniversário. Então, a data do meu aniversário é 24 de agosto. Vamos ver o que aconteceu no dia 24 de agosto. Vamos entrar aqui na Wikipédia. Vamos ver uns eventos que aconteceram no dia 24 de agosto. Olha aí, gente! Em 1995, no dia 24 de agosto, foi lançado o sistema operacional Microsoft Windows 95. Credo, tô achando que aconteceu um monte de coisa horrível no dia 24 de agosto. Gente, ainda bem que eu nasci pra dar uma amenizada, porque, olha... Getúlio Vargas, presidente do Brasil, comete suicídio no dia 24 de agosto. Nossa, e aconteceu uma coisa bem horrível no dia 24 de agosto aqui, ó. Em 455, no dia 24 de agosto, os vândalos começam a saquear Roma. Não tá legal, não, esse meu dia, hein? Em 1944, as tropas aliadas começam o ataque em Paris. Olha, eu descobri que dia 24 de agosto é dia de São Bartolomeu. Essa data é celebrada principalmente pela comunidade crista católica, em homenagem a uma figura bíblica tida como um dos 12 primeiros apóstolos de Jesus Cristo, São Bartolomeu. Para os católicos, São Bartolomeu é considerado padroeiro dos padeiros, dos alfaiates e dos sapateiros. Na região nordeste do Brasil, acredita-se que no dia de São Bartolomeu, o diabo anda solto pela terra, aprontando e fazendo coisas más. Gente, eu tô muito chateada. Cancela essa tag. Eu tô muito chateada. Aqui, no dia do meu aniversário, o diabo anda solto pela terra. Meu Deus. E só piora, essa data também é lembrada como um dos maiores assassinatos de protestantes pelos católicos da história. Em 24 de agosto de 1572, em Paris, França, por ordem da realeza e do clero, milhares de protestantes foram mortos. Esse ato de violência ficou conhecido como o Massacre da Noite de São Bartolomeu. Inclusive, eu tô lendo sobre isso no livro que eu tô lendo sobre a Catarina. Vamos pra próxima? Então, vamos falar de signos. O que o Google diz sobre o meu signo? Virgem. Signo. Virgem. Virgem. A busca pela perfeição pode ser bem presente na personalidade de quem tem o sol no signo de virgem. Naturalmente adeptos da praticidade, virginianas e virginianos podem melhorar a sua autoestima, sentindo-se mais úteis e produtivos. Tipo, eu na vida. O nível elevado de autocrítica, porém, pode levá-los a subestimar seus próprios talentos com certa facilidade. Gente, eu concordo total. Eu acho que eu tenho super a ver com o meu signo. O que eu não tenho a ver é da organização. O resto, essa autocrítica, essa vontade de ser produtiva é, tipo, super Luisa. E agora, vamos ver o que o Google diz sobre um fato que aconteceu no dia do meu nascimento. Tipo, 24 de agosto de 1989. Google, pelo amor de Deus, não vai ser uma coisa ruim. O que aconteceu? Agosto de 1989. Gente, acho que não aconteceu nada. Vamos à notícia? O que aconteceu no meu aniversário? Luisa Corce nasceu. Ela foi muito bem-vinda pelos pais e por todo mundo ao seu redor. Olha isso, gente. Eu tô achando num site espanhol. Mas eu não tô entendendo espanhol. Hum, uma guerra no Líbano. Não! Gente, eu acabei de descobrir que 24 de agosto, querido, não é só esse dia de São Bartolomeu, não. É dia dos artistas. É dia da infância. Tá vendo como tem coisa boa também? É só a gente dar tempo pro Google. E olha, eu não descobri nada de bom que aconteceu no meu aniversário. Tipo, o dia que eu nasci. Porque eu não entendo espanhol. Eu sei que duras acusações contra as agências de mil italianos. Enfim, gente. Não aconteceu nada de tão importante, fora o meu nascimento, né? Uma artista, obviamente, que nasceu no dia certo. Agora vamos ver celebridades que nasceram 24 de agosto. Eu sei duas celebridades da internet que fazem aniversário do mesmo dia que eu. Mari Saad, faz aniversário do mesmo dia que eu. E Marta Graef, faz aniversário do mesmo dia que eu. Duas maravilhosas. Agora vamos ver aqui uns famosos, assim, de Hollywood. Vamos ver, porque é o dia do artista, né, gente? O... como que é o nome dele? O Rony, do Harry Potter, faz aniversário dia 24 de agosto. Eu sempre adorei. Sabe quem faz aniversário dia 24 de agosto? Paulo Coelho. O resto, gente, eu não tô conhecendo muito, não. Olha, eu não tô conhecendo mais muita gente. É... mais o Paulo Coelho. E eu, né? Vamos ver qual foi a música mais tocada no ano do meu aniversário. Top 100 músicas mais tocadas em 1989. Vamos ver em agosto? Vamos ser mais específico. Agosto de 1889. Olha isso! A música mais tocada do mundo foi Patience, do Guns N' Roses. Eu gosto dessa música. Ai, eu achei que era 24 de agosto e é 24 de janeiro. Achei bem legal, olha. Em agosto, Cazuza lançou o seu último álbum de estúdio em vida. Em setembro de 1989, que é o nosso dia 24 de agosto, né? A Xuxa lançou o seu quinto álbum no auge do show da Xuxa na Rede Globo. Então, ó, tava bombando. Xuxa, Cazuza, Legião Urbana também. Mas a música mais tocada mesmo foi Guns. Guns N' Roses, Patience. Eu gosto dessa música. Gente, calma aqui. A gente tem que dar uma chance pro Google. Porque eu achei... Vou conseguir achar a música exata que estava bombando no dia do meu nascimento. Não apenas no ano, não apenas no mês, mas nesse dia maravilhoso. Que foi dia 24 de agosto de 1989. Qual música minha mãe ouviu no carro, no rádio, enquanto ela tava indo pro hospital. Vamos lá. Right Here Waiting, by Richard Max. E agora vamos ver qual foi o livro mais vendido do meu nascimento. Livro mais vendido no mundo em 1989. O livro foi O Alquimista, de Paulo Coelho. De acordo com o livro Guinness, dos Records, a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, obviamente. Mas em 1989, o livro mais vendido do mundo foi de um brasileiro, O Alquimista, de Paulo Coelho. Que, aliás, nasceu no mesmo dia que eu. Gente, essa tag é muito interessante. Agora vamos ver a tendência em 1989, no ano que eu nasci, como as pessoas se vestiam. Tendências em 1989 no mundo. Olha, gente, acabei de descobrir que em 1989 surgiu a primeira empresa especializada em roupas da cultura hip-hop. Aqui, eu coloquei só em 1988 moda. Gente, vocês não tem noção das modas. Anos 80, né, gente? Olha isso. E sabe o que que tava em alta em 1989? O Mom Jeans, que eu gosto tanto de usar hoje. Agora vamos ver, vamos mais sobre mim, quantos resultados de pesquisa aparecem com seu nome no Google. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos Google. Luisa Acorce. Nossa, e olha as coisas que aparecem quando eu jogo o Google. Luisa Acorce. Aparece idade, altura, pai, as pessoas querem saber do meu pai. Instagram, namorado, querem conhecer meu namorado. YouTube, blog, net worth, quando eu tenho dinheiro. E família. Vamos jogar meu nome no Google. Deu 1 milhão e 560 resultados com o nome Luisa Acorce. Agora, jogue seu nome no Google e veja qual a primeira imagem que aparece. Ai, meu Deus. Joguei, fui pra imagem, não quero nem ver. Olha. Veja, aparece Luisa Acorce, se torna sócia da Oslo. Achei empreendedora. Amei. Pra quem não sabe, eu me tornei sócia da Oslo, né? Que é uma empresa, é um site que tem essa ideia de vender peças de luxo, seminovas. Ou vender peças de marcas brasileiras, de coleções passadas. Porque eu acredito muito que esse é o futuro da moda, ressignificar as peças que a gente não usa mais. Criar esse fluxo, né, de vender peças que você não tá usando e comprar peças por um valor mais baixo do que do mercado. Não deixar peças em estoque, peças antigas sem vender em estoque pras marcas. Eu acredito muito nisso, né, num consumo mais consciente. E por isso eu me tornei sócia da Oslo e é a primeira coisa que aparece. Eu tô muito businesswoman nessa foto, achei o máximo, adorei. Agora, jogue seu nome no Google e filtre pelo ano que começou como criadora de conteúdo. Veja o que os resultados mostram. Então, eu vou lá no Google, vou colocar Luisa Corce 2010. Vamos ver se tem alguma imagem aqui. Olha lá, gente. Eu no blog da Nath, no Glam4U. Eu nessa... Aqui o Fantástico Mundo de Trejolis que eu contei pra vocês, né, que foi meu primeiro blog. Então, essa foi a minha primeira vez que eu apareci, assim. Teve uma matéria sobre o meu trabalho no jornal. Ai, que fofinhas! Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Façam a tag, que eu achei uma tag super divertida. A gente descobre várias coisas. Então, façam essa tag. Me contem aí nos comentários. Me marquem lá no YouTube de vocês. Que eu quero muito, muito ver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem mais ideias de tag, deixem aí nos comentários. Beijo!